É, é, é o vilão dos fluxos te levando pro Mandelão Na cama que toma se rito, toma Toma, 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 toma Fala dela na cara, toma, fala dela na cara Fala dela na cara, toma, fala dela na cara Fala dela na cara, toma, toma, toma DJ 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 do beat Só Mandelão Só Mandelão Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí, o DJ Marcão, o moleque é bicho, a Globo não mostra. Vou tacar o peru, nas pirães que querem me dar, vou tacar o peru, nas pirães que querem me dar. Vou tacar o peru, nas pirães que querem me dar, vou tacar o peru, nas pirães que querem me dar. Vou tacar o peru, nas pirães que querem me dar, vou tacar o peru. Se o seu pai vai me propagar Faz que euports a essa chereca rap, não me louca se parece Eu vou passar de viola Ta cama que tô com assim Toma! 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 Olha a lana! Tama! Olha a lana! Toma! Olha a lana! Toma! Olha a lana! Toma! 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 Vou tacar o piru nas piranha que quer me dar Vou tacar o piru nas piranha que quer me dar Vou tacar o piru nas piranha que quer me dar Vou tacar o piru nas piranha que quer me dar Vai no posto essa xereca na piroca sem parar DJ Tito Beach Só matem eu Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí DJ Marcão O moleque é... Isso a Globo não mostra A Globo não mostra